Salve família! Estamos online! Mais uma transmissão do canal Coringão Preto no Branco. O assunto hoje é pré-jogo Cuiabá e Corinthians, Arena Pantanal. E aí, o que esperar dessa partida? Temos relacionados do Corinthians à escalação do Cuiabá. Temos o assunto do Luan, vamos dar uma pinceladinha no Luan, Copa do Brasil. Então vamos direto ao assunto. Bora! Salve família! Estamos aí! Mais um dia e graças a Deus hoje é dia de Corinthians. Cuiabá e Corinthians. E aí Moisés? Beleza Moisés? Beleza meu querido Jefferson? Vai Corinthians sempre! É hoje em hoje. Mais uma batalha. Vocês já perceberam aí, quem está assistindo aí já percebeu que nós somos os corinthianos raízes e aqui não tem facilidade não. Hoje não tem facilidade não. Vai achando que vai golear também, já estou falando aqui de antemão. Calma! Meia a zero é goleada, Jefferson. Com certeza! Com certeza! Mandar um salve aí para rapaziada aqui do Capão Redondo da Quebrada. Na cidade de Tiradentes, aí Fiel Tiradentes. Estamos lá! E hoje nós temos duas mensagens aí para responder rapidinho antes de entrar no assunto. Pai Bola. Eu quero ler a mensagem do Fernando, 1910. Ele mandou um e-mail para a gente aí. E, cara, nos dias de hoje, nesses tempos onde a gente tem muitas críticas, né? E quando uma pessoa tira ali um minutinho para poder fazer o elogio, a gente tem que valorizar. Entendeu? E ele mandou uma mensagem para a gente elogiando o nosso trabalho. Diz que está gostando do canal. Diz que se identificou e está ajudando o canal, está compartilhando aí. Então, Fernando, seja bem-vindo. Você é mais do que um inscrito, do que um torcedor. Você é um parceiro nosso aí que está ajudando no crescimento do canal aí. E temos mais uma mensagem aí do parceiro nosso aí, o Fábio. Do Fábio. Fábio, vamos ver aqui sua mensagem, hein? Obrigado, Fábio. Obrigado pela força aí, Fábio. Tamo junto. Fábio é um cornetelo. Ó, Fábio, exigente, viu? Mais corintiano, viu? Corintiano muito raiz. Corintiano apaixonado aí. A pergunta dele é o seguinte, Jefferson. Vamos lá. O Corinthians se reforçou com os zagueiros. Mais atacantes, no meu ponto de vista, não temos nenhum setor com excelência. Mesmo quem chegou. Correto? Beleza. Essa é a observação dele. Só que ele já vem à bomba, que ele é exigente. Tá? Qual setor é a nossa maior carência, hein? Uma formação que eu iria? Temos no elenco essa solução? Tem no mercado disponível? Ou tem na base? Essa é uma pergunta dele aí, que é uma pergunta, é uma enquete, né? É, três perguntas em uma aí. O que você acha, Jack? Ele fez um apanhado de tudo aí, né, mano? A gente vai ter uma carência na defesa, respondendo a primeira pergunta, porque vamos perder provavelmente o João Vitor. Vamos perder o João Vitor. O Bambu, o Bambu que não vem passando uma segurança pra gente na defesa, ele provavelmente vai embora também, porque o contrato dele se encerra agora no final do ano. Então podemos contar com o Bambu só até o final do ano. Bruno Mendes, eu acho que a gente pode suprir essa necessidade aí com o Bruno Mendes. Agora, até o final do ano, eu acho que o Bruno Mendes dá pra fazer, porque a zaga vai acabar ficando Gil e Raul Gustavo com a série do João Vitor. Eu acho que não vai fugir muito disso, não. Talvez, se chegar um zagueiro, vai ser reserva. E acho que o Bruno Mendes, pra um reserva, eu acho que ele atende bem, esse revezamento que tá fazendo aí. Ele falou que o meio de campo, o meio de campo precisa de ajuste? Eu não lembro mais da... É, o que ele falou foi o seguinte, que ele foi um apanhado, né, o dele, né? Ele é alfabeto e verde. Ele quis dizer assim, que no elenco, e realmente ele tem razão, no elenco não tem nenhuma posição com excelência. Então, tipo assim, quantas zaga, quanto meio, né, quanto ataque. E ele quer saber a solução, entendeu? Contratar, investir na base, entendeu? Então, tipo assim, é... Eu acho que a solução, hoje, é a base ou contratações pontuais, né? Com certeza. Eu acho que o Corinthians precisa de contratar. Não vai ter como fugir, vai ter que contratar nessa janela do meio do ano. E eu acredito que essa ida do... Essa pressa de querer vender o Luan até aí, já antecipando um assunto nosso aí, já é justamente pra isso, pra abrir um pouco a brecha da folha salarial ali, pra encaixar mais um ou dois jogadores. Eu acredito que o Corinthians precisa muito de um primeiro volante, um primeiro volante de marcador, um cara alto, um cara que ajude nas bolas aéreas, um cara que marca bem pra poder dar o suporte pra esse meio de campo. E o Corinthians precisa de um atacante de beirada. Só que o atacante de beirada que o Corinthians precisa, no meu ver, não é mais esse atacante de beirada pra chegar e compor o elenco. Eu acho que o Corinthians precisa de trazer um atacante que vai resolver o problema. Um exemplo, tá? Um exemplo. O Cebolinha seria essa peça. Eu não sei se há possibilidade, o Corinthians tá conversando com o Benfica, provavelmente talvez o João Vitor vai pro Benfica, quem sabe, quem sabe não poderia abrir uma negociação aí com o Cebolinha, já que o Benfica não tá interessado em ficar com o Cebolinha. Talvez ele poderia abrir uma negociação por empréstimo, por alguma coisa até o final do ano pra suprir isso aí, eu não sei. Não sei qual que é a situação, nem é informação isso. É uma opinião minha e uma sugestão ao mesmo tempo. Mas não adianta você trazer mais jogadores pra compor o elenco, eu acho que tem que trazer pra resolver. Duas pecinhas pontuais aí. É, você foi perfeito na sua observação, Jefferson. Eu mesmo nem tinha lembrado desse detalhe aí do Everton Cebolinha, né? E como eles querem muito o João Vitor, né? Então, assim, inclusive é o time que tá mais oferecendo a maior quantia, porém isso podia ir atrás, podia tentar resolver, né? Mas, assim, a resposta mesmo que a gente tem pro nosso amigo Fábio, é a base. Eu acho que é a base e contratações pontuais. Mas, assim, ainda mais a base. Porque o Vitor Pereira, ele ama trabalhar com os meninos. Ele usa até uma palavra que eu acabei esquecendo aqui. É os miúdos. Os miúdos, o que gosta muito de trabalhar com os miúdos, né? É verdade. E deixar a interação aí pro Fábio aí, né? Fábio, espero a gente ter conseguido responder um pouco da sua pergunta aí. E se você discordar também, não tem problema não. É democracia, papai. Entra aí, você vai colocar a tela logo, logo. Aí você vai estar com a gente aqui na tela e vai se posicionar aí também. Mas é isso aí. Bora entrar no assunto. Expectativa do jogo de hoje. Cuiabá e Corinthians. Arena Pantanal, Moisés. O que esperar pro jogo de hoje? E a pressão? Jogo duro. Jogo duro principalmente por um motivo. É a estreia, se não me engano, tá? É a estreia do novo treinador deles, né? Você sabe que todo time que vai estrear um treinador, né? O treinador português. Acho que é português, né, Edu? Eu sei que ele é estrangeiro. E o pessoal vai querer mostrar serviço. Os jogadores vão querer mostrar serviço. Vai ser complicado. Mas assim, acho o Corinthians super favorito. Acho o Corinthians super favorito hoje. Cara, você trouxe uma informação pra mim que eu não sabia, cara. Eu não sabia que estrear um treinador hoje. Então é uma informação nova. Uma informação que tem muita importância aí pro jogo de hoje. Sabe quando chega um treinador, realmente o time tende a se doar mais, tende a se entregar mais nos jogos. Todo mundo quer aparecer pro treinador, quer mostrar serviço pro treinador. Todo mundo vai se entregar um pouquinho mais. Além dos temperos da própria partida mesmo, que contra o Corinthians a gente sabe que todo time vira um baio de Munique. Então, eu vou falar pra você. Você tem a escalação ou relacionados aí do Cuiabá? Eu tenho, eu tenho, Jefferson. Tenho sim, tá? Tenho sim. Na verdade, o Cuiabá, ele é meio... Tá querendo fazer um mistério aí, como o nosso querido VP, né? Ele é um time aí que eu vou falar pra você. Eu já tô começando a ficar meio assim, exatamente por conta da surpresa, né, meu? Da surpresa. Vamos ver então, quem é que tá aí? Isso. É o Walter, né? Eles começam com o Walter. E o Walter, hein, Jefferson? Poxa vida, hein, cara? Você tá maluco. Aí, na lateral, tem o João Lucas, que é um bom lateral. E, assim, eu acho que o Mio de Zaga é mais pesado. É um pouco lento. Que é o Marlon, né? E é o Imperior, junto com ele ali. E na lateral tem o Wendel, que pra mim também é lento. Eu acho que o Mantuan e o Adson podiam cair muito bem ali em cima dele, viu? Agora, no meio campo deles, eu acho bem interessante. E no caso é o Camilo, né? Camilo. O Pepe, que é muito bom jogador. Esse Pepe é muito bom jogador mesmo, né? E tem o Valdívia. O Valdívia, ele é experiente. Ex-internacional, né? Ex-internacional. Camiseiro, né? Já rodou um pouquinho aí, já. Na ponta tem esse Alisson, que confesso que não tenho muita informação. Na outra ponta, eles têm uma dúvida, na verdade, né? Que é o Felipe Marques ou o Gava, né? Esse Gava é muito bom jogador. E de centroavante tem o querido André Balada, né? André Balada. Esse aí eu conheço, hein? Esse aí eu conheço, André Balada. O André Balada. O André Balada, ele passou pelo Corinthians aí. Tem várias cenas aí. Inclusive, com a própria... Lembra da polêmica da chuteira verde? Ele jogou lá no fio a chuteira verde, lembra? André Balada. Ali é uma figura. Esse André Balada, você me falou uma coisa aí. Verdade, verdade. Você falou uma coisa aí agora que chamou a atenção, cara. Porque se todo coleiro contra o Corinthians já é um curto A, imagine o Walter, cara. Você imagina isso. Exatamente. O Walter sempre cresce em jogo grande, o Walter. Exatamente. E eu acho assim, cara. Eu acho que o Walter, ele... Poxa, a gente tem muito que agradecer ele, né, meu? Assim, se a gente for ver mesmo, ele salvou a gente durante muitos jogos. Muitos jogos. Ele salvou a gente durante muitos jogos, né? Um goleiro que quando o Cássio se machucava ou estava suspenso, a gente não tinha que se preocupar no gol, né? Porque quando ele entrava, ele mantinha o mesmo nível e muitas vezes ele foi até melhor que o Cássio. Eu também acho, eu também acho. Inclusive, já pedi muitas das vezes a entrada dele. Já cornetei, já. Já cornetei um pouco também, viu? 2016, lembra do Mauri? Colocou o Cássio no banco, o professor era o Tite e o Valtão assumiu a responsabilidade e só perdeu a titularidade porque se machucou. Por isso que o Cássio voltou à titularidade. Ô, Jefferson, o nome do treinador que me fugiu da memória que eu entrei aqui pra pesquisar é o Antônio Oliveira, tá? Creio eu, eu não sei, eu não tenho certeza. Mas eu acho que é o português que eu acho, não tenho certeza. Eu vou pesquisar que eu acho que era o treinador do... Teve uma curta passagem, eu acho que no Atlético Paranaense, cara. Se não me engano. Se for ele, então ele já conhece um pouquinho do futebol brasileiro, né? Conhece, 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 conhece. É, eu tenho quase certeza que seja ele, viu? Então, vamos passar então a escalação do Corinthians, né? É ele mesmo. Você tem a escalação do Corinthians aí? Corinthians não tem escalação, né? Corinthians tem relacionados, né? É, o Corinthians, ele tem uns relacionados aí, né, Jefferson? Que é o... tem aí na telinha aí? Tenho, tenho. É o Cássio, né? Certo. O Ivan, correto? Correto. É o Ivan. Tem o goleiro Miguel, tá aí? Você pode me falar? Donnelli, Donnelli. É o Donnelli que tá ali? Isso. Sei, sei. De lateral, você consegue ver aí pra mim aí? De lateral aqui é Bruno Melo, Fábio Santos, Lucas Piton, João Vitor, Rafael Ramos. Zagueiro Gil, Pambu e Raul Gustavo. Meio campistas, Cante, Duqueiroz, Juliano, Renata Augusto, maestro, gênio da bola. Rony e Xavier. O ataque é Adson, Felipe, Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, o famoso Mosquito, Júlio Moraes, Roger Guedes e Wesley. Esses são os relacionados. E agora eu quero ver você quebrar a cabeça e vamos testemunho do Corinthians aí. Rapaz, hoje parece que hoje ele tem que parecer... Na verdade, todos nós quebramos um pouco a cabeça com o VP. Mas pelo que eu vi, eu acho que hoje ele... Eu tô com a esperança. Não só o que eu vi de notícia, mas tô com a esperança dele colocar o Roger Guedes na posição dele. Colocar o Júnior Moraes de centroavante, né? E do lado o Mosquito. Parece que ele vai entrar assim, né? Você vai gabaritar que você é monstro. Eu não vi ninguém gabaritar em site, nem... É, ninguém. Ninguém gabaritou, mas você vai gabaritar. Fala a escalação do Corinthians pra mim aí, vai. Vamos ver se você vai dar essa sorte pra nós aí hoje. Hoje eu acho que ele vai vir de Cássio, né? Eu acho que hoje ele vai vir de Cássio. Rafael Ramos, né? Gil e o Raul. Acho que o Raul já volta hoje, né? Ele não vai deixar o Raul no banco, creio eu. E do lado o Piton, né? No lateral esquerda. No meio campo, creio eu que ele vai de Duqueiroz, Rony e Renato Augusto. No ataque, Mosquito, Júnior Moraes de centroavante e o Roger Guedes, nosso querido Roger Guedes na ponta. É o time que eu mais ou menos vi. É o time que eu mais ou menos vi. Não me lembro aqui, sinceramente, não me lembro do canal que eu vi, mas... Eu concordo. Eu só acho que ele não vai entrar com o Rony, eu acho que ele vem com o Juliano no lugar do Rony. Eu acho, é uma opção. Mas como o Juliano já jogou outra partida, você tá indo nessa linha de pensamento, né? No revezamento. No revezamento, é. Faz tudo sentido. Se ele colocar Du, Cantillo e Renato, eu acho que o meio campo fica muito lento. Mas assim, é o que eu acho que ele também pensa, né? É o que eu penso e o que eu acho que ele também pensa. E assim, qual a sua expectativa, Jefferson? Desse jogo, cara. Desse jogo especificamente. Porque eu falei pra você que o jogo do Atlético Goianiense ia ser o divisor de águas pra decidir o que o Corinthians ia querer nesse campeonato. O que você acha desse jogo, cara? Ah, eu não espero um jogo fácil. Como sempre. Se não for sofrido, não é Corinthians. O Corinthians já tem uma grande... Historicamente, se complica em jogos fáceis. E hoje não é um jogo fácil. Hoje é um jogo difícil. Do outro lado, nós temos alguns jogadores que já passaram pelo Corinthians. Já conhecem o time do Corinthians. E é aquele negócio. Os jogadores não servem pro Corinthians, mas quando vai pra outro time, os caras comem a bola. Então, até por se tratar de um treinador novo, eu acredito que eles vão dar muita dificuldade. Vão marcar muito forte o Corinthians. Não vai ter espaço pro Corinthians. Eu acho que não vai ser um jogo bonito, visivelmente, pra assistir. Mas eu acredito muito na vontade do Corinthians. O Corinthians vem mostrando muita vontade dentro dos jogos. Muita competitividade. Vem dividindo muitas bolas. Vem ganhando segunda bola. Então, eu acredito num resultado apertado hoje. Mas a gente vai sair com os três pontos. Perfeito. Faça de suas palavras as minhas também, meu. A gente concorda com você plenamente. Eu não vejo facilidade no campeonato brasileiro. Você tá coberto de razão, né, o Jefferson. Outra pergunta, cara. Eu queria fazer e dar uma pincelada. Dar uma pincelada aí pra mim. Pra gente ser bem direto. O que você achou aí que já estão gravando do Luan fora aí no meio do ano, na janela do meio do ano? O que você achou dessa notícia? Cara, o Luan, ele é um sinônimo de frustração, né? É um cara que eu apostei muito. Fiquei muito feliz quando ele foi anunciado que tinha sido contratado. Fiquei feliz demais. Mas a realidade é que não deu, né, cara? Não deu. Falta de tentar não foi. A torcida tentou ajudar. A torcida tentou empurrar. A torcida pediu. Mas depois da entrevista do VP, falando sobre o Luan, ficou claro que o Luan não quer nada, né? Uma coisa que eu vou chamar a atenção na entrevista do VP é que ele, além de ele ser um cara bem sincero, um cara que joga aberto mesmo, ele poderia vir aqui no canal. Porque ele é preto no branco, é papo reto. E ele, uma coisa que ele chamou a atenção, que eu não vi nenhum canal falar, é que ele fez a crítica do Roger Guedes, porém ele ponderou o Roger Guedes. Ele fez questão de frisar sobre o Roger Guedes. Ele tá tentando, eu não estou dizendo que ele não está tentando. Já o Luan não. Já o Luan, ele não frisou. O Luan, ele falou assim, ó, eu posso fazer o quê? Eu escalo o cara, o cara tá sentindo um desconforto. Eu escalo o cara, o cara tá... Ele não ponderou em nenhum momento, assim, ele está tentando. Ou então ele tá dando azar. Você viu ele falar, ele tá dando azar, ele tá se machucando. Então, ele não quis explanar algo mais. Mas entre linhas, não é informação, mas é um entendimento que eu tive. A interpretação que eu tive da entrevista dele é que é o seguinte, o cara tá fazendo corpo mole, o cara não quer jogar, pô. Essa é a verdade. Vai pagar 800, pô, pro cara, pro cara não querer jogar? Então, pra mim, tem que vender, tem que vender. Tem que vender agora. Se aparecer alguém e brulha, papelzinho de presente ali, o laço, a gente leva no aeroporto, sem problema. Verdade, é. Verdade, cara, verdade. Gostei do seu... Você resumiu muito bem, porque eu tenho esse meu pensamento. Eu confiei muito no Luan. Nossa, fiquei esperando, mas acabou que não deu nada certo. O cara não tá nem aí. A carreira dele. E o que o VP fez foi uma... Deu uma sapatada na cara dele, né? E eu vou dizer pra você, eu vou dizer pra você, eu sei que nós vamos apanhar no grupo lá, porque tem cara lá que defende no ângulo, você sabe, né? Nós vamos apanhar no grupo lá, mas, meu, a realidade é essa. A gente tentou. A gente tentou. Mas é como aquele ditado diz, me ajuda a te ajudar. Se ele não ajuda e eu ajudo a ele, não vai ser eu que vou ajudar. Aqui ninguém passa pano. O canal aqui é preto no branco, a gente não passa pano em nada. A gente fala a verdade. Sim, com certeza, com certeza. Inclusive, teve um vídeo que eu coloquei fechado com o VP, começou a errar. Eu já, opa, 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 peraí, vamos observar aqui, porque aqui nós não passamos pano pra ninguém, não. Não passamos pano. Mas também, não passamos pano pra vagabundo, né? O VP, ele pode errar, eu já citei isso várias vezes, o VP, ele pode errar em alguns jogos, mas o VP, ele é trabalhador. Ele gosta de trabalhador também. É a mesma coisa o Rony, né? Muita gente, eu critico o Rony também, eu acho que ele, eu acho que ele, ele caiu muito. Ele não, se eu falo pra você que ele é ruim, eu vou estar mentindo, porque ele já fez atuações boas. Mas assim, ele caiu. Ô Moisés, você falou aí do Rony, é igual o Disseu Marquioli fala, né? O Rony é alegria nas pernas e lágrima nos olhos do torcedor coritiano, né? Triste, mano, é triste. Não falta vontade. Mas, óbvio... Não, não, não falta vontade, não. O Rony, eu acho que quando ele foi entrar em campo, tem que ter algum calmante pra ele, porque quando eu solto ele em campo, parece um pato de fogo. Sabe aquele cachorro que fica preso quando sai na rua, tem mordido todo mundo? É o Rony, cara. Mas assim, ele é trabalhador do Rony também. É. Não, a vontade dele é elogiável. Se o Luan tivesse um pouco da vontade, metade da vontade que o Rony tinha, ele já tinha caído nas graças, já era titular absoluto. O problema do Rony é que eu acho que ele tem que aprimorar a parte técnica dele. A parte técnica dele, ele é muito, tecnicamente, ele é muito ainda cru pra respeitar o jogador. Vamos respeitar o jogador, ele é muito cru. Então eu acho que ele, até o Xavier, seria excelente um empréstimo pra eles, igual fizeram com o João Vitor. Empréstimo dos dois, deixa eles amadurecerem um pouco, eles vão crescer. Porque a pressão que eles têm no Corinthians, nas costas dele, ele sente. Às vezes, muitas vezes, a pressão atrapalha a técnica deles. Eles ficam afobados, ficam ansiosos. A bola pesa duas toneladas quando ele vai dominar a bola. Talvez ele vai pro outro time, aprimora a técnica, relaxa um pouco. Um aninho fora, aí volta mais maduro. Eu acredito que o caminho melhor seria esse. Sim, Jefferson, sim. E outra coisa, você falou de nervosismo, só uma pequena observação aqui, bem curta. Ó, eu tô falando por mim, tá? Não sei se você concorda. Fiquem de olho no Felipe, atacante canhoto do Corinthians. Eu também acho que o nervosismo tá atrapalhando ele. Mas o dia que esse jogador começar a se concentrar, esse moleque, ele vai dar retorno pra gente. Tem gente que critica ele, mas eu gosto desse Felipe aí, esse encavante aí também, viu? Com certeza, com certeza. E temos que confiar na base. Temos que confiar na base. É a única saída, né? É a única saída. Até financeiramente, né? Financeiramente, até financeiramente. Principalmente financeiramente, né, Jefferson? Então vamos lá, Moisés. Vamos finalizar aí. Vamos concluir esse vídeo aí com o pré-jogo. Positividade pro jogo de hoje. Depois a gente volta com o pós-jogo. E corrente pra frente hoje. Positividade pra tudo dar certo. Não esperem jogo fácil, jogo difícil. Se não for sofrido, não é Corinthians. Coloquem isso na mente de vocês. Coloquem isso na mente de vocês, entendeu? Tem que ser sofrido. Vai ser sofrido. Nunca foi fácil. Nenhum time tá encontrando facilidade no Católico Brasileiro. Não vai ser diferente com a gente, tá bom? Fiquem com Deus. E vai Corinthians sempre. E vai Corinthians sempre. Tamo junto. Tchau.